Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para gravar mais um vídeo para o nosso canal Vivências de Enfermagem e no vídeo de hoje eu vou continuar a nossa série aí mostrando formas de como conseguir ganhar dinheiro sendo técnico de enfermagem sem necessariamente estar precisando de trabalhar dentro de um hospital, asilo, laboratório mas a gente mesmo conseguir fazer a nossa agenda e conseguir ganhar o nosso dinheiro aí oferecendo os nossos serviços, os nossos procedimentos de forma particular no vídeo de hoje eu vou falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a parte da maternidade que é uma parte assim que me encanta bastante e eu acredito que para você trabalhar nessa área de maternidade com criança realmente você tem que gostar dessa parte mas para a gente gostar primeiro a gente precisa de experimentar para saber se é isso mesmo que a gente quer porque assim na enfermagem é um pouco irônico às vezes, né? igual eu não sei se vocês já assistiram o meu vídeo, mas eu falei que eu era apaixonada por maternidade fui parar na hemodiálise e no começo, assim, sinceramente eu não gostei muito mas depois é uma área assim que eu sou também completamente apaixonada pela hemodiálise então às vezes a gente acha que vai gostar de uma coisa, né? e acaba também se interessando por outras coisas porque a enfermagem é muito grande tem várias áreas, né? que a gente pode atuar você sabe o que é doula? é doula, né? é a mulher que ajuda a futura mamãe aí, né? na parte psicológica, na parte de massagem que vai ajudar a mãe ali, né? na hora do seu parto o trabalho da doula, né? nem sempre começa só no dia do parto mas tem todo um procedimento antes, né? pra você conhecer e ter empatia com a futura mamãe e prestar esse atendimento e hoje no Brasil tá sendo muito procurado as doulas, né? por ajudar aí, né? fazer um parto humanizado, um parto mais calmo, mais tranquilo, né? e você, técnico de enfermagem, pode oferecer esse serviço é claro que a gente precisa, né? de estar se especializando fazendo um curso de doula antes mas doula é um curso livre, né? que você pode fazer e você pode prestar esse atendimento pra mamãe e aí, já englobando tudo isso, né? após o nascimento do bebê geralmente essa mãe, né? ela precisa ainda do auxílio de um técnico de enfermagem, né? pra ajudar a mamãe na hora da amamentação pra poder ajudar a mamãe na hora do banho na hora de fazer a sepsia, né? do umbiguinho do bebê porque às vezes é mamãe de primeira viagem ainda tá um pouco insegura e a gente pode prestar esse tipo de atendimento pra essa paciente e você tendo aí, né? um curso de doula você pode estar fazendo esse combo começando a cuidar dessa futura mamãe desde a gestação, né? prestando todo esse atendimento pra ela e também, né? prestando esse atendimento pós-parto tem várias doulas, né? que são psicólogas que são fisioterapeutas e nós técnicos de enfermagem também podemos ser e podemos agregar o nosso valor como técnico de enfermagem e ajudando a própria mãe mesmo, né? o cuidado com a amamentação os cuidados com o seio ajudar ela ali, né? no seu pós-cirúrgico às vezes tem algum curativo tá com alguma dificuldade de tomar banho tudo isso o técnico de enfermagem pode ajudar aí, né? essa futura mamãe então é interessante que você pode fazer aí um pacote, né? pra prestar esse serviço pra mamãe o curso de doula, né? praticamente em todas as cidades tem, né? é só você entrar no Google pra você saber um pouquinho mais aqui em Ribeirão tem o despertar do parto que é muito interessante já entrei no site também fiquei super ansiosa pra fazer o curso de doula e os valores também aí que você ganha vai depender muito, né? da experiência que essa doula tem dos atendimentos mas pode variar aí de R$1.500 a R$2.000 isso somente aí, né? pra ser doula mas como você pode agregar os valores como técnico de enfermagem que eu te falei, né? no banho ajudando nos curativos pode ser um valor aí um pouquinho maior aí vai depender da sua negociação com a cliente mas é uma possibilidade e também tem o curso de Chantala que geralmente onde tem os cursos de doula às vezes tem de Chantala também que é uma massagem indiana que você faz no bebê que auxilia ele ali nas cólicas auxilia o bebê ficar calminho então também você pode prestar essa massagem ao recém-nascido à criança e pode também ensinar a mãe fazer essa massagem então assim é muito grande a área de atuação que você pode fazer eu não tô aqui falando que é super fácil que você vai fazer os cursos e você vai sair aí tendo cliente não é assim, né? mas se você também não fazer você nunca vai saber então você faz você às vezes não vai conseguir cobrar esse valor que eu falei de cara porém você pode oferecer aí os seus serviços, né? com um valor um pouco mais reduzido até você conseguir ganhar experiência mas é possível ganhar dinheiro dessa forma apenas oferecendo os seus serviços aí como doula e como técnica de enfermagem e tá fazendo aí, né? o seu próprio horário fazendo a sua agenda trabalhando dessa forma bom, essa também é uma forma que você consegue ganhar dinheiro, né? através da prestação dos seus serviços aí, né? pra essa futura mamãe porém você vai precisar aí de se especializar nessas áreas mas não é caro é um investimento que você tá fazendo aí na sua profissão bom, eu espero ter ajudado vocês o vídeo de hoje é isso se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão deixe aqui nos comentários que eu vou responder a todos vocês eu vou deixar também o link aqui do Telegram entra lá pra você participar do nosso grupo é isso aí um beijo e até mais